E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative sempre para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado a você pelo apoio e pelo carinho e deixe nos comentários sugestões de próximos temas, rapaziada. Agradeço de coração a você. Espero que entenda de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então a partir de agora estou começando a fazer vários vídeos, reagindo a várias batalhas junto com você. Espero que goste de verdade. Todo dia irei trazer vídeo novo aqui no canal RimaSlogAD. Então bora lá reagir, rapaziada. Você falou sobre estudar e sobre ser esquecido. Eu estou entendendo, meu parceiro, eu já li esse artigo. Sobre o rap no capítulo 3 eu já tinha lido. E você não aprendeu nada, só repete frases do livro. Frases do livro, parceiro, a rima na linha. Aprendo com as frases do livro para a batalha usar as minhas. Tá entendendo? Eu vou mandando aqui no repente. Aqui é a escola pra fazer diferente. Eu sou ex-sobrevivente. Você é ex-sobrevivente, então é sinal que você morreu. Você não usa as suas frases, só usa as frases que você leu. Não me leva a mal nesse jogo, eu sou mais eu. E aí professor, ali não te mostrou como se faz, você aprendeu. Pode ir pra fazer, mas eu vim aqui pra te matar. Morri, mas sou irmão de Jesus e em 3 dias eu vou voltar. Tá entendendo? É igual meu que ó, aqui cê é cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Bravo de nós, bravo de nós. 3, 2, 1, e mais. Ele tava na escola, em terceiro dia ele vai voltar, mas meu parceiro cê não é lá, tá dando nem como ressuscitar. Esse ano cê não morreu e no ano cê volta de novo. Aí meu parceiro conta a sete e manda esse verso bobo. Ano, mulher, nega de gá, vai ressuscitar, vai ser cruel. Agora eu entendi que é o Ed, 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 Ed. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. O Adão é embolada, quando eu tento mandar eu rimar boa e sai meio que embargada. Mas você não tem problema, seja a chapa aí sozinho. Seu Adão, Adão é o resquisa o cantinho do guinho. É embolado, você tá travado, num verso que é nato. Que é embolada, tá com o cara certo Repentista nato, tá entendendo? Eu vou dizer, eu sou ligeiro Meu pistola é quebadeiro, e se apanha mais que pandeiro Vão tá lembrado de mais apesar de se estrear Muitas palavras para essa batalha Só a gente se matando Vamos que vamos! Mano, você é tiração demais Eu te olho rimando, vejo que é piada Você ganha um alana rosa no passado E depois de lá, paca mais nada Acha que alfala, mas agora você, mano, já acaba Sua cova, que fofa Pra mim você não passa mesmo de uns é cova A geração nova, porque nessa fita Você acha que alfala, tá surpreendido Se você me bater de frente, despreparado Mano, você tá fudido Quer falar que nós é favorito? Só porque nós vai tá aqui no holofote Nós tá aí no corre Você que vai se surpreender, supras, motherfuck Por isso agora você já foi feio Vocês são barro irritado Nós é desfavorito, veio do sorteio Você quer falar que o cara ganhou o alana rosa no ano passado Nós tá ganhando faz tempo, mas tá filmado Então você tá muito atrasado Não, 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 na batida você não convém Até porque na minha frente Vocês dois viram refém Quer bater de frente, só que eu tô sem Hoje nós tá aqui porque fez o corre Se quer ser confirmado, faz o seu corre também Eu sou o meu corre também Você falou que você me atropela Passando de mim como um trem Mas você não faz levada Você não tem uma rima improvisada Tá querendo pisar nos dois quebrados Tá achando que meu ponte é escada Mano, você que tá buscando meu parceiro Porque você pavou de moleque Você que, mano, chega e não compete Porque você não consegue fazer rap Você tá bravou, mas agora Você mostra pra mim que você não entende Tá falando que o cara rosa não é gravado Não é sorteado e xingando o baob Eu não falei nada disso Você tá querendo colocar palavra na minha boca Vou demonstrando como ser zoado Que é falando que você tá de toca Ela falou que nós não faz corre Por isso agora sem ser moleque É que nós tá fazendo um corre tipo mental É tipo Aran Kardec Não, não, não Na verdade Você que não percebeu Disse que seja o corre Mas você não viu o meu Só cês damos de caminhada Pulando com a track vacão Então não venha me julgar Se eu tô fazendo isso daqui com o coração Por isso agora sem ser moleque Eu te faço de tapete Cê não quer subir a escala Por isso sua rima é muito estranha O gaminhão só aprende voar Quando é remessado de uma montanha Você tem que fazer escalada Por isso é a improvisação Quando é escalada e aprende a voar Você bate de cara no chão Se você gosta mesmo É esse o resultado Meu parceiro Eu não posso fazer nada, mano Mas se cê não pula Cê não sabe qual que é o barato Por isso mesmo Cê tem que saber Que só voa mesmo Quem que é sagaz Já te dei um conselho E já te passei Meu parceiro Chora menos e mamais Chora menos e mamais Essa só é mistela Você falou de voar Você corta minhas asas Mas tenho minhas pernas Não entender como é Você não tem uma levada Na periferia Sou comum Mas deixar o cabelo ativado Mas socorreria Você tem as suas pernas Mas você tá morto Até porque mano Sabe que só papo torto Você falou muito na minha frente Meu parceiro sabe que tá morto Então aproveita as pernas Que eu quebro todos os ventos do seu corpo Ei, 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 ei Demorou, 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 demorou Vai quentar todos os membros do meu corpo Por isso agora a verdade foi Então eu sou o professor Javier Que sem minhas pernas eu ainda sou herói Sei quem fala que os caras aqui Nunca teve minha caminhada Arrancaram minhas asas Eu usei o meu corpo Porque minha mente Sem você não vale nada Mano Cê tá falando sobre voar Então vamos pegar esse ponto de vista Meu parceiro Eu sei que pra nós sair de lá Nós não vai ser paraquedista Mas aí Aqueles que tem medo de pular do precipício É quem cai E se você não faz isso aí Meu parceiro Eu posso fazer nada Caralho Eu acredito no meu sonho Eu vou matar Cê vai entender Cê tenta não sustentar Ele já tá Tô na sua frente Agora eu vou te representar Sua refeia Tô na aldeia Igual pagode Eu já sou do via voar E na sequência Porque nem tem grito Não é esquisito Salve Tony Vito Agora eu já amasso O rap é preto Esse é o aviso E na sequência Não adianta Showzinho com seus artefatos De fogos de artifício Mano Eu sigo no nível mais hard Que difícil mesmo é passar dessa fase Mas quero ver com que essa fita Vão ficando quase Tomiza 9 e mete caixa Sem são grave Vem que é gravado Você sabe Eu tô no malefício Pega a visão de festa Dessa dupla Não é difícil Nesse momento Eu logo mato essa anta Não é difícil É difícil Pra que ele Eu quero a planta E logo vem Quero que demonstre o desempenho E o empenho Sabe que agora é um resenho Pega a visão Que eu sou sagrado Ganha de você Não é difícil Puta que pariu Faço demais Faz sentido mais Eu logo tudo bem Mas tá no precipício Fala que ganha tudo hoje Aqui não é difícil Na verdade Você tá no precipício Ganhar de nós Não é difícil É impossível Deixa eu dizer Você que pensa Hoje você vai ver Porque você sabe Deixa eu te explicar Se o rap é preto Então nós sai Do qual dupla Que vai ganhar Mano Aqui é que não dá mais rap Porque parceiro Você sabe Que nós não é moleque Aí você tem que ver Que o baguete Tem habilidade O rap é preto Mas nós mostra Aqui quem tem mais habilidade Habilidade Não pode ter Que a rima tinta No currículo Pra banho Que a sua mente Tá no cubículo Sabe que agora Você foi ridículo O preto E o branco Guido Calando esses fãs ridículos Que mais ridículo Que ridículo Mas tá fugido Por isso Que na partida Não tá entendido Eu acho Que no freestyle Você que tá perdido Se essa empresa É um rap E hoje Você tá demitido Ah, que verso chato Se tu for demitido Calma Que eu te contrato Só que o baguete Mas a gente tem mais habilidade Achei que o bicho Era Detroit E aquelas palmas Que é o magrão Com o casaco da vent Ah, tá se achando pico O cara não tem 15 quilos Então se bater um vent Certeza Você não fica Brava demais Você é o maior patino Entre os MC Nossa Nossa Até que queimando Pode ter que ter dentro aqui A sua pupila vai dilatar Pode ter seguido Amando que agora Eu não vou voltar pra tirar Eu passo nesse E você bate nesse Um papo Vai comer você encerrar E vai deixar de futebol Já pega a missão Que agora me trigo Quem nesse momento Eu longo coligo Mó satisfação Matar o meu amigo Sendo que agora A rima de censura Sei que é o speed flow Logo pro filho Mais louco do rapadura Essa foi sua rima toda Lá fora nós é amigo Aqui dentro inimigo Quero que se foda Meu parceiro Sua rima não é bem-vinda É mó fácil ganhar do magrão Então cuzão Por que não ganha ainda Tá ligado que eu chegue Mas não é proviso Sabe que agora Eu não fiz Eu já venho liso Porque você sabe Você é meu amigo Não conseguiu ganhar do magrão Relaxa pô Aprende comigo Ué Eu não me atacou E fala aqui Eu ganho a da reina Do tio Lala Viu que quando eu rimei Meu parceiro Só foi o Bala Você falou que era filho Do rapadura Só que não fiz Aí eu sou singelo Na verdade não é rapadura Tô de gel de rap E fica só farelo Não fica só o farelo Sem estresse Essa tua rima Até me lembrou Da FMS Eu tô desempregado Puta palhascada Lá eu amassei tua lata E te deixei desempregada Pelo de rapadura Quem já ouviu Que o modete diverte Porque o bagulho é bem louco Não já estivesse de pirata Só que o parceiro Você sabe que agora Ela vem mandando um desenvolvimento Chega uma vez Eu ganhei umas também E agora a massa Sua cara mais pra dentro Seu parceiro Eu não vou chamar pra você Como é que eu tava Porque você é um otário Do caralho Quando você quer falar Que você é meu amigo Porque agora eu vou te mostrar Como é que o bagulho É o procedimento Membrosidade Você vem na flipada Eu lembro que você saiu correndo Acabou seus versos Sem maldade Lutinha Não entra no meio Deixa esse inseto Eu mesmo piso Com a sua flipada Com essa informação Marechal já falou Nem nada Então meu mano Saia Nada é o que você faz Só que sempre vai morrer na praia Eu vou falar Que não proceder Que é defender Muito mais fácil Ela vir te defender É Isso pode acontecer E meu parceiro Bato em você e nele Quem que vai defender Porque aqui É com pra ter potencial Pode ser Pode ser Ela que nós bate de igual Bate de igual o que? Meu mano Tá ligado Você é muito fraco Atindo improvisado Você sabe que você saiu do calabouço Mesmo no mar de monstro Você tá morando no meu ponto Tem gente no que? Você trabalha uma E meu parceiro Você já sabe que você não arruma Então fica tranquilo Porque nessa Eu já conto e te separa No mar de monstro Te mato na dentada Meu mano Você é nerd Se for na dentada Ou na rima Sabe ser verde Meu mano Sabe que eu tô online Eu tenho um trezentos Desses e seiscentas Pantilines Quem de você tem Pantilines Tem gente Mas o bravo Bravo Não vai ser Vem bravo sem brava prima Pode ter mais de mil dente Que eu tenho mais de mil rima Então rapaziada Essas foram as batalhas Espero que tenham gostado Agradeço a você de coração Que assistiu o vídeo aqui Até o final Deixou o like Se inscreveu E também deixe nos comentários Sugestões de próximos temas Rapaziada Rumo Aos seiscentos Me inscritos Aqui no canal Em meu solo HD Obrigado a você De coração rapaziada E espero que entenda de verdade Que o YouTube muda as regras Então a maioria dos vídeos Será reagindo a várias batalhas E é isso aí rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto É nóis Em meu solo HD aqui